Eu me lembro com saudade o tempo que passou O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Canções usavam formas simples pra falar de amor Carrões e gente numa festa de sorriso e cor Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarras, sonhos e emoções O que foi felicidade me mata agora de saudade Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarras, sonhos e emoções O que foi felicidade me mata agora de saudade Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Eu era diferente, claro, ou pelo menos me vestia diferente Eu era diferente, claro, ou pelo menos me vestia diferente Valeu Vai valer sempre Mas tudo aquilo é apenas uma... Ou tudo isto é apenas uma amostra de um momento maravilhoso da nossa vida O momento em que o sonho e a realidade Ocupavam o mesmo espaço, o mesmo lugar Corações pulsavam no ritmo alegre do iê, iê, iê Claro que eu estou falando da jovem guarda Ou nas baladas românticas Baladas que falavam do sonho comum de milhões de jovens A namorada, o carrão O beijo na namorada, no cinema ou no carrão Mas isso foi apenas um tempo em que os rapazes ainda pagavam o milkshake das meninas Tempos de lombos, suspiros, grandes amassos Aliás, amassos que não podiam passar das dez Os Beatles cantavam Yesterday E a jovem guarda cantava Gatinha manhosa Os Beatles cantavam Help E Erasmo Carlos arrebentava com a festa da roupa Belos tempos Belos tempos, belos dias Aliás, a festa de arromba é o retrato cantado Da jovem guarda Na praçaia do teatro recorda as meninas gritavam e choravam A emoção de verem seus ídolos de perto Tudo isso Será sempre um momento Presente na minha vida Na vida de quem viveu e desfrutou de todo aquele momento O momento é que o gosto daquela fruta chamada juventude De vez em quando a gente vai sentir na boca Doce Como uma gota de mel Toda vez que nos lembrarmos ou escutarmos Uma canção da Jardim Blanco Uma canção da Jardim Blanco Uma canção da Jardim Blanco Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Nosso amor Veja bem Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar Para me tirar Da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa é a nossa canção Essa é a nossa canção